Identifique as expressões relacionadas com o tempo. Olha, aquele não é o lugar onde estivemos no verão passado? Sim, é, mas agora está frio e já não é nada agradável. Que dia tão feio. Com este tempo apanha-se imenso frio e não podemos ir tomar banho, nem todas aquelas coisas que fizemos no verão passado. Mas, olha, podemos ir àquele café ali. Eles têm uma belíssima esplanada, aquecida, e podemos apreciar a vista enquanto bebemos um chocolate quente. Hum, sim. Também já estou a ficar com alguma fome e aproveito para lanchar. Aproveitamos e tiramos umas fotos giras para colocar no meu blog. Vamos verificar. Olha, aquele não é o lugar onde estivemos no verão passado? Sim, é, mas agora está frio e já não é nada agradável. Oh, que dia tão feio. Com este tempo apanha-se imenso frio e não podemos ir tomar banho, nem todas aquelas coisas que fizemos no verão passado. Mas, olha, podemos ir àquele café ali. Eles têm uma belíssima esplanada, aquecida, e podemos apreciar a vista enquanto bebemos um chocolate quente. Hum, sim. Também já estou a ficar com alguma fome e aproveito para lanchar. Aproveitamos e tiramos umas fotos giras para colocar no meu blog. Aproveitamos e tiramos umas fotos giras para colocar no meu blog.